Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo inspiração para vocês e hoje eu trago uma outra versão da nossa famosa e querida rabanada. É gente, aqui se chama Ventotafia, é uma outra versão parecida muito com a rabanada do Brasil. Então continua assistindo que eu vou mostrar para vocês como eu faço a nossa rabanada versão holandesa. Então o que nós vamos precisar de um bowl, 200 ml de leite, dois ovos, manteiga para fritar, não é margarina, manteiga, duas colheres de rum, 200 gramas de açúcar, uma colher de sopa de canela e quatro fatias de pão. Gente, pode ser o pão que vocês quiserem, mas aqui o tradicional mesmo é esse pão com passas, tá? Super fácil, você vai colocar o leite, os ovos, eu vou deixar no blog também toda a receita, tá? O rum e vai bater muito bem isso aqui. Gente, o cheiro que está aqui só com o rum já dá um cheiro super gostoso. Muito fácil, gente. Olha, bate bem. Ó, pronto. Você vai molhar o pão nessa mistura e vai fritar. Então eu pego um pão, ó, terço, tem que ser muito rápido. Um lado e outro e pronto, tá? Não fica demorando muito não, é rapidinho mesmo. Um lado e vira rápido do outro, senão ele vai chupar muito e vai ficar um pão muito mole, tá? Um lado e rápido e rápido o outro. Pronto. Então, tá aqui agora, então nós vamos lá agora pra cozinha fritar ele na manteiga. Agora é super fácil colocar a manteiga e deixa aqui, ó. E essa manteiga que vai dar aquele gostinho bem gostoso na receita. E aí você coloca o seu pão cuidadosamente. Uma delícia. Aqui eu vou colocando de dois em dois, porque senão não vai dar. deixa fritar não ter medo, tá, gente? Vai ter que ficar uma... Ah, cabe três. Vou colocar mais um e deixa fritar bem até fazer um pouco alto pra fazer aquela crostinha. Tá? É uma delícia. O cheiro que está subindo aqui vocês não imaginam. aí deixa fritar bem. Agora eu ajudo, ó. Viro. Olha que delícia. O ideal é você passar o ovo e já ligar a frigideira e fritar, tá? Porque ele tem que ficar mais durinho. olha que coisa mais linda. E aqui é uma delícia também no café da manhã, gente. Ai, que delícia. E o rum dá algo assim bem... Ai, o gostinho que fica nisso vocês não imaginam. Daí você pode servir de duas maneiras. Ou passar eles assim a fatinha no açúcar com canela ou fazer assim, ó. Colocar aqui e jogar o açúcar por cima. Gente, isso aqui está uma delícia. Vocês não podem imaginar o cheiro que está isso aqui. Hum! Nossa! E o mais gostoso de fazer essas receitas sabe o que é, gente? É experimentá-las. Hum! Deixa eu ver aqui como é que ficou. Hum! Gente! Que... Hum! Que delícia! Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. É muito gostosa, muito saborosa e lembra muito a nossa rabanada. Um grande beijão e não perca amanhã um novo vídeo com novas inspirações lá no canal da Caterine. Tchau, meninas! Tchau, meninos! Tchau, meninos! Tchau, meninos! Tchau, meninos! Obrigado.